E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft. E hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo. E nesse vídeo, estarei ensinando a como criar um servidor de Minecraft na versão 1.19.2 do Minecraft. Nesse caso, a última versão que foi lançada. E também, estarei ensinando vocês a como jogar com seus amigos online. Não vou enrolar muito vocês e vão lá pro nosso vídeo. Bom, primeiramente o que a gente vai fazer é a seguinte coisa. Vocês vão na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão na descrição do vídeo. E vai ter esses três links aqui. O que você vai ter que fazer é a seguinte coisa. Você vai clicar nesse primeiro link, tá? É só você clicar no primeiro link. Você vai entrar no site chamado Notepad+. É só você clicar na última versão que foi lançada. Clicar aqui em Download. E esperar fazer o download do mesmo. Você vem em Abrir Arquivo. Você vai fazer a instalação do Notepad++ normalmente. Você pode prosseguir aqui normalmente direto. Desmarca essa caixinha. Feito isso, beleza. Logo em seguida você vai clicar no segundo link. Que no caso é o download do Java 16. Que na realidade não é o 16, é o 17. Vamos aqui em Histórico. E aqui vocês vão poder ver que nós temos quase todos os Javas. Nós temos desde a versão 8 até a versão 18. Vocês vão pegar a versão 17. Vamos clicar aqui na versão 17. Aí vai começar a fazer o download. Caso o download não comece, é só você clicar aqui no botãozinho verde que vai começar a fazer o download. Vou dar um pause aqui pro vídeo não ficar tão longo. Depois de você ter feito o download do programa, você vai clicar aqui, tá? Em Abrir. Você vai concordar com os termos. E aqui não foi a mesma coisa. É só você dar Next, Next, fazer a instalação e pronto. Pra quem não sabe, o Java é meio que vai fazer o seu servidor de Minecraft funcionar dentro do seu computador. Sem ele, não dá pra criar o servidor de Minecraft, tá? Bom, feito isso, novamente a gente vai na descrição. E vamos pegar aqui o download do servidor, tá? Que no caso é o download que a gente vai criar o servidor de Minecraft. Nesse caso, a última versão foi a 1.19.2. A gente, novamente, vai clicar aqui pra fazer o download, beleza? E bom, nessa parte é o seguinte. Vamos fazer por parte. Primeiramente, a gente vai fazer a seguinte coisa. Vamos na nossa área de trabalho. E vamos criar uma pasta com o nome servidor, beleza? Logo em seguida, você vai na pasta download. Você vai pegar esse arquivo que tem o nome Spigot 1.19.2. E você vai arrastar pra cá, beleza? Você vai renomear pra o nome 7. Só isso. Feito isso, é só você clicar duas vezes em cima do arquivo. Quando você clicar duas vezes em cima do arquivo, o que ele vai fazer? Bom, praticamente ele vai começar a extrair alguns arquivos, tá? No caso, ele tá extraindo alguns arquivos na segunda janelinha. Isso pode demorar algum tempo. Então, eu aconselho você, do outro lado, esperar fazer todo o carregamento necessário. Bom, depois de ter que carregar, né? Como eu falei, vai depender de cada computador. Você vai fazer a seguinte coisa. Você vai entrar aqui em aula. Você vai apertar o botão direito. E você vai procurar esse nome aqui, ó. Edit with Notepad. Ou melhor, editar com o Notepad. Vamos colocar true. O que que é essa parte? Em resumo, são as regras do Minecraft. Então, o seu servidor vai ter que seguir algumas regras. E você pode ler se você quiser. Vamos fechar aqui no X. E novamente, vamos clicar aqui no servidor. Quando a gente clicar aqui no servidor, ele vai acontecer uma coisa diferente. Dessa vez, ele vai abrir uma janela. E nessa janela, a gente vai conseguir ver o servidor sendo executado, tá? Então, sim. Isso vai demorar. Vai depender de cada computador, tá? Então, vamos esperar aqui a janela abrir. Quando a janela abrir, a gente volta com o vídeo. Beleza? Bom, vocês podem perceber que a minha janela abriu. Vamos aqui permitir acesso, tá? E ele vai abrir essa janela aqui. Para aquelas pessoas que estão começando e não sabem como essa janela funciona. Em resumo, é o seguinte. Vocês estão vendo que praticamente ele está começando a carregar um mundo chamado Word, beleza? Como é o primeiro mundo que ele está gerando, então vai começar a carregar essas chanx. Na primeira vez, é demorado, tá? Lembrando que isso, novamente, eu repito, vai depender de cada computador. Logo em seguida, ele vai gerar um mundo NED, tá? Novamente, vai depender do seu computador, tá? Então, isso aqui vai demorar mais ou menos. E deixa eu ver mais uma vez. E tem mais o end, novamente. Feito isso, como você sabe que o associador está online? É simples. É só você vir aqui em For Help. Vamos ver essa mensagem. Quando aparecer essa mensaginha, já está informando que o associador já está online, beleza? Como a gente entra no servidor? Existem duas formas de você entrar no servidor. A primeira forma, deixa eu sair aqui do meu servidor. É você colocando só o local host. Que, no caso, é o local host da sua máquina. E existe outra forma também, que é uma forma muito mais, dizer assim, um pouco mais detalhada. Que é pegando o próprio do servidor. Você vem aqui em serve. Vem em abrir como. Cadê aqui? Deixa eu ver. Cadê o abrir? Abrir como. Você vem em... Você vai procurar mais. Deixa eu ver. Cadê o procurar mais? Ah, o meu não vai aparecer o procurar mais. Mas, existe uma opção chamada... Provavelmente, vocês vão ter uma opção chamada procurar mais. Caso não tenha... Deixa eu ver se eu vou conseguir... Ah, não vou conseguir abrir. Vou abrir com outro arquivo. Deixa eu ver. Eu vou aqui. Vamos abrir com o notepad mais uma vez. E aqui é o seguinte. Em resumo, né? Aqui você vai ter o IP do servidor e aqui vai... A porta do servidor e aqui vai ter o IP. Nesse caso, vai ter zero por... Nada, porque é local host. E aqui é a porta do servidor. Outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, que caso você queira saber... Caso você queira deixar o servidor para o original e pirata... Você pode muito bem procurar o nome online mod, tá? Online mod está bem aqui. Está vendo aqui, ó? Online mod. Aqui está true. Nesse caso, vai servir para o original e pirata. Ou só para o original. Se você colocar false, nesse caso... Colocar false... Ele vai servir para o original e pirata. Aqui nós temos a quantidade de jogadores. Aqui está 20. E a gente vai dar um ctrl s para salvar as configurações que a gente fez. Beleza? Bom. A gente pode entrar agora no nosso servidor. Que no caso, é aquele IP que eu mostrei para vocês. E nesse exato momento, a gente se encontra-se dentro do servidor de Minecraft. Beleza? Se você quiser entrar com game mod. É só você entrar aqui nesse console. Entrar nessa linhazinha. E colocar a barra op. Ou melhor, op só. E colocar o nick do seu Minecraft. Que você vai ter praticamente todas as permissões dentro do seu servidor de Minecraft. Beleza? Esse aqui foi o vídeo. Agora eu vou ensinar a vocês três formas de você conseguir jogar com seus amigos online no seu servidor de Minecraft. Beleza? A primeira forma, eu acho que é a forma mais que eu acho que vocês estão querendo realmente, né? Que no caso, é com seu provedor de internet. Você vai entrar em contato com seu provedor de internet solicitando que eles liberem a porta 25565. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa porta, vocês vão ter que entrar em contato com seu provedor de internet. E solicitar que eles mudem. Eu coloco... A libere é uma porta chamada 2... Deixa eu mostrar aqui novamente. Pronto. Libere essa porta. 25565. No seu provedor de internet. Caso o seu provedor de internet não libere, infelizmente não vai ter como você deixar seu servidor online usando seu computador. Existe outra opção também que é usando o 7 Pro, né? No caso, é esse site aqui. Deixa eu desligar aqui o som dos ursos aqui, que eles são altos, hein? Esse aqui é o 7 Pro. O 7 Pro praticamente oferece gratuitamente um servidor durante um certo período. Só que quero avisar para vocês que o servidor não dura 24 horas. Então, é só para você jogar mesmo durante meia ou quarenta minutos. Então, você consegue jogar tranquilamente. Eu aconselho vocês a utilizarem se você não tiver dinheiro. Mas, se você do outro lado quer que o seu servidor fique mais tempo online, né? Tipo, realmente. E outras pessoas consigam entrar no servidor. Bom, aí é outra coisa. Aí eu vou aconselhar para vocês a minha empresa de hospedagem. A XMX Cloud, tá pessoal? Ela é paga, mas eu vou avisar para vocês que o plano dela é bem baratinho, falar a verdade. Olha só. 1GB por 8, 2 por 14, 4 por 24, 27, 5 por 29. E olha só. Esse aqui é o plano especial, tá? Praticamente é o mais barato. 6GB por 40, 8GB por 52. Se você quer realmente jogar com seus amigos, eu aconselho vocês a pegarem esse plano especial de 5GB. Isso aqui. E...